Um homem identificado como Edmilson foi encontrado morto de forma brutal em um condomínio próximo à rua Eurico Caruso, perto da Avenida Mamoré, no bairro Aponina, em Porto Velho. O corpo de Edmilson estava jogado nas margens da via, entre lixo e matagal, com as mãos amarradas para trás. Moradores que passavam pelo local encontraram um cadáver e imediatamente acionaram a polícia militar. Acredita-se que a vítima tenha sido amarrada, mas a perícia posterior constou que não havia cordas presas ao corpo. As evidências indicam que o Edmilson foi brutamente assassinado com golpes na cabeça, possivelmente causados por pedradas ou pauladas, além de ter sido estrangulado. Segundo o perito, o homem foi possivelmente morto em outro local e abandonado naquela área. Segundo relatos dos moradores locais, Edmilson era um morador de rua que trabalhava realizando serviços de limpeza de quintal. A bicicleta branca que ele costumava usar não foi encontrada. A bicicleta branca que ele costumava usar não foi encontrada. Obrigado.